É muito gratificante, a prefeitura começou em 2014 a cumprir com sua obrigação de comprar 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Agora nós passamos de quatro para oito cooperativas e é com certeza muito importante saber que as crianças da rede municipal vão estar recebendo produtos de qualidade. Verduras, frutas, macaxeira, inhame, batata doce, milho, enfim, também sucos, leite, derivados de leite, tudo isso de cooperativas genuinamente alagoanas. Então a gente sabe que esse recurso vai ficar em Alagoas, vai fomentar a agricultura familiar dessas pessoas que tiram seu sustento do campo e é muito importante. E claro, a certeza que os alunos da rede municipal vão estar recebendo produtos de altíssima qualidade sem agrotóxico. A gente continua investindo na melhor qualidade da merenda escolar, hoje ela é descentralizada, então as direções de escola recebem o recurso até para que possa comprar no próprio bairro, para fomentar também a economia local. E também agora, desde 2013, comprando das cooperativas de pequenos agricultores de Alagoas, então é muito importante porque é sinônimo de produto de qualidade e o recurso que fica aqui mesmo em Alagoas com os pequenos proprietários. Obrigado. Obrigado.